Estamos de volta a vê-lo. O FPS esteve mesmo perto, perto, perto de entrar aqui no bolso do nosso bloco. Conta como é que foram estes dias todos. Posso ceder. Primeiro, quando chegámos cá, eu também tinha bem a certeza se ia jogar o torneio ou não. Acabei por jogar. O torneio começou de uma forma que eu até estranhei. Nas primeiras três mãos estive duas vezes às rei e ainda ganhei um pote de materno. Aquilo, pronto, estamos em França, não é? Aquilo call, 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 call. Mas está na blinde, faz call. E os primeiros três potes ganhei. Eu disse isto começa a correr bem. Estou aqui, estou a ser corrido. Mas não, as coisas começaram a correr bem e eu dobrei, sei lá, no terceiro nível. Não é nada de extraordinário, tendo em conta o filtro que aqui está. Top pair, normalmente, tem um palácio, dois pares, nem sei bem. E foi mais ou menos gerir. Geri até ao fim do dia. Acabei com uma seteca confortável. O dia dois foi precisamente a mesma coisa. Igual, as mãos batiam, tipo, estava card dead. Depois começava a bater tudo de seguida. Os gajos nunca se acreditam, são uns desconfiados de primeira. E vão pagando. Ontem já foi um dia em que a pressão apoderou-se muito de mim. Eu comecei a vacilar um bocado. A minha seteca andou abaixo da média quase até ao fim do dia. Depois apareceram lá duas mãos milagrosas. Só vou falar dessas porque já deve estar extenso. Foi um quina terno, small pub, que eu abri. O gajo deu o call e o porra já foi. E aquilo bate rei quina quina. Eu aposto, o gajo se nepa. E era um gajo que estava mesmo carregado de fichas. E aquilo ainda estava a voltar o turn e eu, all in. E o gajo, call. O turn, para azar dele, era uma quina. Ou seja, era a quarta quina que me dava póquer. E ele tinha o rei. Pronto, foi fixe. Na mão seguinte tem reis. Abri. Shove. Call. O gajo tem as dez. Só que dessa vez o gajo teve menos short que este amigo que este amigo teve agora no fim. Ele acerta o as, acerta o dez. Eu tenho um rei de espadas e vou sacar o que é meu por direito. Fui buscar o flush no river. E aí fiquei confortável. Foi mais ou menos xerir. Depois eu tinha alguma pressa de mirem embora e eliminei alguns gajos para que o dia terminasse. E hoje eu não pude fazer mais. Eu tive os novos e tive as damas e não tive mais nada. Nada. Tive um pote grande que se calhar, não sei se a malta está a foldar ou não, tive um pote grande que betei 300 e tal no river, o gajo vai ao lindo, para aí eu foldei. Tinha um as, mas pareceu-me... Achei que tinha que foldar porque uma dinâmica toda que estava... Olha, não sei dizer mais. Foldei. Jogaste muito. Foldei. E pronto, depois foi aquilo. O meu tipo, o gajo abre, obviamente com as damas vou meter lá todas. Ele snapou, bateu. Posso fazer mais. Saberoso, não é? É pá, é agridoce. É agridoce. Amanhã quando olhar e virar, é pá, isto até deu algum, é bom, mas neste momento pensas é assim, pá, se não bate aquele as, voltava ao jogo, tinha 4 milhões de fichas, dava-lhe luta, dava luta aos outros, podia aspirar a mais, pá, mas para um gajo que normalmente só mandava beatites, até se calhar não está a mal. Estou contente. É bom. Estou contente. Vamos descansar agora um bocadinho. Pá, um bocadinho, não, muito, não estou todo desgraçado. Pá, só queria dizer uma coisa, obrigado à malta toda que tem aí tanto a PokerPT como ao meu blog, a Facebook, etc, pá, o telefone não para, pá, obrigado a todos. Também é bom isso, não pude se calhar responder a toda a gente individualmente, mas respondi no geral, obrigado a todos. Pá, e continuem a apoiar aí a malta, é mais engraçado quando se sente alguma coisa do outro lado. Ainda te lembras como é que acabávamos estes vídeos? Ó pá, lembro-me. Agora posso dizer no meu blog, mas toda a gente sabe que não vale a pena fazer publicidade, podem ver estas coisas todas no livro e para o do PokerPT.com. Obrigado.